Um adolescente de 16 anos foi apreendido com arma em Ouro Fino, lá também. O caso aconteceu após ameaça para cobrar dívida do tráfico de drogas. Ouar, põe no ar. As armas apreendidas, segundo a polícia, foram encontradas na casa do avô de um adolescente de apenas 16 anos, no bairro Jardim Centenário, em Ouro Fino. A ação da polícia começou após uma denúncia anônima de ameaça para cobrar um dinheiro do tráfico de drogas. Indicando que dois cidadãos em um veículo se deslocaram até a residência de uma terceira pessoa e lá forçaram essa pessoa a entrar no veículo. Com base nessas informações, a polícia militar, com as suas duas equipes que estavam no turno, a patrulha de operação Brava e a rádio patrulha, se deslocaram para verificar o que estava de fato acontecendo e sendo denunciado no 190. O carro foi abordado. O menor estava acompanhado de um jovem de 24 anos, que estava com mais de R$ 1.300. Já na residência, verificamos ali que esses dois indivíduos que foram abordados forçaram a entrada, forçaram o adentramento nessa residência contra a vontade dos proprietários, incorrendo assim no crime de violação de domicílio. Com base nessas informações, o autor foi preso em flagrante de delito pelo crime de violação de domicílio e o menor foi apreendido em flagrante do ato infracional também correspondente ao crime de violação de domicílio. A polícia então foi até a casa do menor, que mora com os avós. Segundo a polícia, o adolescente já é conhecido pela polícia, inclusive tem registro de ameaça. As armas foram apreendidas no local. Foram recebidos pela avó do menor, que receptivamente franqueou a entrada dos militares naquele endereço e também falou que o menor tem dado alguns problemas, tem tido alguns problemas ali, inclusive declarou que esse menor estava na posse de três armas de fogo, solicitando da polícia militar que fizesse o recolhimento dessas armas. A polícia militar, nesse momento, através da equipe Rádio Patrulha, identificou três armas que estavam no quarto do menor e conseguiu fazer a sua arrecadação.